Olá, um ótimo sábado pra você. Bem-vindo. Esse é o programa que tem onde você encontra as melhores promoções da cidade. E olha, nesse sábado especial de oferta de preço baixo, eu estou aqui no Largo de São Sebastião, em frente ao nosso grandioso Teatro Amazonas, o maior ponto turístico desta cidade. E aqui, olha, ao fundo está essa maravilhosa árvore de Natal. Afinal, a cidade inteira já está em clima natalino, pronta pra receber as celebrações, essas festas de fim de ano. Mas olha, fica aqui com a gente. Eu te convido a passar esses 40 minutos assistindo as melhores ofertas de Manaus, porque tem muita coisa boa, muitos preços especiais, imperdíveis, preparados pra você. Mas eu estou sentindo falta de alguém. Vocês também? Matheus Arruda, meu amigo. Onde é que está você? Conta aí pra gente. Oi, Manu. Eu estou aqui, junto com você. Nós estamos começando a partir de agora, aqui no SBT Amazonas, o nosso programa Aqui Tem. Olha, o nosso muito obrigado a você que está em casa e que participa conosco pelas redes sociais, no nosso Facebook, no Instagram e, lógico, no nosso WhatsApp também. O nosso muito obrigado. Continue participando. Pessoal, esse sabadão começa e começa com o pé direito, com dicas, com promoções e, claro, com importadora MM aqui, no nosso programa Aqui Tem. Roda aí. Fala, minha gente. Hoje é sábado, por isso que eu estou aqui na Importadora MM, pra mostrar pra você que aqui é o preço mais barato da cidade. São mais de 10 mil produtos e tudo que você procura de maquiagem, cosméticos, material de expediente. E está todo mundo aproveitando os descontos especiais pra garantir aquele presente do Natal, das compraternizações de fim de ano, do ano novo. E, lógico, material escolar não pode faltar nessa lista. Temos ofertas especiais, imperdíveis, preparadas pra você. E é isso que eu vou te mostrar agora. Vem comigo. Importadora MM, no Aqui Tem, pra você. Vamos lá. E dezembro é a época certa pra você comprar aquele material escolar com preço de qualidade, com desconto, na promoção. E o menor preço do mercado, o menor preço do centro, o menor preço de Manaus. É lógico que é aqui na Importadora MM, que tem muitas facilidades pra você. Você, meu amigo, minha amiga do interior, quer fazer suas compras? Então, não sabe como fazer? Já liga logo pra cá, é o 3637-6441. Já pergunta como você pode levar esses materiais pro seu município. E você vai, com certeza, vender produtos de qualidade. E é isso que eu vou mostrar pra você agora. Olha só essa primeira oferta que eu tenho pra apresentar. Pacote com 4 de cadernos de 10 matérias, capa dura, por apenas R$ 26,00. A unidade sairia por R$ 6,50, mas claro que é mais vantagem. Você levar esse pacote com 4 unidades de 10 matérias, esses cadernos de capa dura, por apenas R$ 26,00. É isso mesmo. Levando em grande quantidade, ainda tem aquele desconto. E o parcelamento tem até 3 vezes sem juros em todos os cartões de crédito. É isso mesmo. Com o importador MM, o preço mais barato do mercado. Olha, você vai comprar o caderno, tem outras opções, inclusive de caderno infantil. E não pode faltar lápis de cor. E aqui nós temos aquele kit escolar especial pro seu filho e pra sua filha. Tem nas cores verde e rosa. Aqui tem apontador, tem a borracha, tem 12 lápis de cor, mais 4 lápis preto HB da marca Léo e Léo. Por apenas R$ 6,25, é isso mesmo. Então liga, 3637-6441, esse kit escolar. Kit Slap de cor por apenas R$ 6,25, é só aqui na importadora MM. Olha, já te dei a opção de caderno de 10 matérias, né? Agora, kit escolar pra você. Já falei que tem caderno infantil, tem mochila. Nossa, tem tanta coisa. E também não pode faltar na lista escolar pro seu filho ou então pro seu mercadinho, pra sua loja. Lógico que o caderno broxurão. Por isso nós temos aqui na importadora MM pacote com 5 por apenas R$ 21,50. E olha as cores, mostra pra mim, Douglas. Eu tenho azul, tenho preto, laranja, verde, amarelo, vermelho, caderno broxurão. São 96 folhas. 5 unidades no pacote, é isso mesmo. Essa marca aqui, Stiff Jandaia, que você precisa ter por apenas R$ 21,50. Olha, me diz uma coisa. Já anotou o telefone? 3637-6441 é o número pra você ligar. Manuela, eu quero comprar grande quantidade. Como é que eu faço? Muito simples. Vem aqui, que eles dão desconto especial pra você. E ainda tem a opção de parcelar em até 3 vezes, sem juros, em todos os cartões. Além de material escolar, tem material de expediente, tem maquiagem, cosmético, brinquedo. Nossa, uma linha incrível de brinquedos. Afinal, são mais de 10 mil produtos. Atendimento personalizado. Importadora MM são duas lojas. Tem essa aqui onde nós estamos. E mais lá em cima, na Rua dos Andradas, aqui no centro, tem a Importadora MM Festas. Onde tem tudo que você precisa pra fazer o seu evento. Gente, não tem mais dúvidas que aqui é o melhor lugar pra você fazer as suas compras e investir nesse fim de ano. Importadora MM, 3637-6441. O menor preço do Manaus, corre logo pra cá no Aqui Tem. A gente tá te esperando. Oi pessoal, sabadão é hora de pintar a casa com certeza. Nós estamos aqui nos franceses, na Avenida Desembargador João Machado. Gente, um dos pontos mais conhecidos de Manaus pra falar sobre BMC Tintas. Atenção, vou te fazer uma pergunta. Tá chegando o final do ano, tá chegando o dia 25, Natal. Olha de na tua sala, Vico. Olha de na sala agora, Vico. Como é que tá aí a tua sala, vai. Olha aí. Precisa de cor, né? Precisa de tinta, não precisa? Precisa de dar um tapa nessa sala, nesse quarto que você tá agora. E vambora, vai. Para com isso. Vem pra cá, vem pra BMC Tintas. Nós temos aqui mais de 1500 cores. Representante exclusiva a Souvenir. E eu vou conversar com ele que entende tudo de tinta. Mateusão, nosso gerentaço aqui dos franceses. Tudo bem, Mateus? Tudo jóia? Tudo ótimo. Boa tarde. Boa tarde pra todos vocês que estão assistindo o nosso programa. E nós estamos com uma linha nova que é da Souvenir, o Fusse completo. E tá com preço muito bom, entendeu? Preço bom. Eu sei que me disseram que preço bom é contigo. Vem cá, Mateus. Vem cá, vem cá. Fosco completo. É a promoção top de hoje pra você que é, lógico, trocar a cor da sua casa, melhorar o seu ambiente aí. Essa tinta é acrílico premium, não é isso? Isso. É uma linha acrílico premium com uma cobertura de 320 metros quadrados. Ela tá com valor de 320 reais com um latão de 18 litros. Uau! Para qualquer tipo de ambiente, né, pessoal? Pintura interna e externa, fachadas. Agora é o seguinte, promoção, atenção, meu amigo, acorda. Atenção, atenção, atenção. Deixa eu mexer na sua televisão agora aí. Acorde, porque promoção é aqui na BBC Tintas. Vem cá, vem cá, Douglas. Vem cá, vem cá, meu amigo, minha amiga. Promoção exclusiva aqui nessa loja. Promoção Souvenir Toque de Seda. Douglas, pega aqui pra gente. Olha só. Acrílico premium, acabamento sofisticado, sem cheiro, lavável. Essa tinta aqui é top, hein, Matheus? Isso, isso, isso mesmo. Top do mercado. Você é arquiteto, você pintou e está com uma obra muito sofisticada. Nós temos a linha Toque de Seda, que é o acabamento sem cheiro, ultralavável e com acabamento mais sofisticado, pessoal. Preço? Preço, 342 reais. O latão com 18 litros, tinta acrílica, pintura interna e externa, pessoal. Show de bola. O Matheus tá empalcadíssimo hoje. Ele falou o seguinte, ele falou o seguinte, Matheus. Eu tenho uma promoção pra você, que é meu xará e pro nosso telespectador. Vem cá, Matheus, que é exclusiva dessa loja BMC Tintas aqui dos franceses. Atenção, meu amigo, minha amiga. Bota um short agora, meu amigo. Bote um short, bote uma calça. Minha amiga, bote um vestido, porque o preço baixo vai invadir sua casa agora. Essa promoção é exclusiva aqui na BMC Tintas dos nossos franceses. Essa promoção, gente, é pra tinta Souvenir Ilumina Acrílico Premium. Essa tinta aqui tá com preço lá embaixo, Matheus. Isso, isso mesmo. Essa tinta é uma linha da Souvenir com ótimo, sem cheiro, na verdade, né? Sem cheiro, uma ótima cobertura e uma durabilidade excepcional. Ela tá com um valor excepcional, que seria o latão de 18 litros, no valor de 318 reais. 318 reais. Meu amigo, 318 reais. Eu falei pra você, 318 reais. Preço incrível. Você não encontra Souvenir por esse preço em canto nenhum. Só aqui, na BMC Casa de Tintas, revendedor exclusivo Souvenir no Amazonas. Não é isso, Matheus? Isso, isso mesmo. Você que tá com orçamento, querendo pintar com o Souvenir, semibrilho, você corre pra cá que você vai encontrar um preço excelente na Ilumina semibrilho, certo? BMC Casa de Tintas em 5 endereços. Compensa aqui nos franceses. Alvorada, né? Pra ser bem sincero. No Alvorada. Também anota aí, vai. Manoa, Grande Circular e na Caixoeirinha. 5 endereços pra te atender super bem. Matheus, obrigado pelo carinho, pelo atendimento. E mais, viu? Daqui a pouquinho a gente fala dessa promoção maravilhosa que vai bombar as suas férias. Simbora! Ô Douglas, Douglas, o que você tá fazendo aqui, cara? O que você tá fazendo? Você tá vendo a promoção, é isso? É? Pessoal, ah, será que você tá vendo? Então vem cá, pessoal, vem cá, vem cá, vem cá. Douglas, promoção suas férias premiadas BMC Tintas. A cada 300 reais em produtos Souvenir, você ganha um cupom pra concorrer a um vale-viagem no valor de 6 mil reais. Você tem 6 mil reais pra gastar como você quiser. Promoção Férias Premiadas é aqui na BMC Tintas em 5 endereços. E chegou o momento do nosso primeiro intervalo, mas fica aqui ligadinho, porque ainda no próximo bloco nós temos ofertas imperdíveis, promoções especiais preparadas pra você. Mas olha, você lembra que tem a opção de participar, interagir com a gente 24 horas por dia, como diz o Matheus? Pois é, então pega o telefone e anota esse número, 994-23-4280. Tá com a sua casa decorada? Então chama toda a família, chama os amigos, pega o filhote, pega a filhota, vai lá pra perto da árvore, bate uma foto, faz esse registro e manda pra gente, fala de qual bairro você tá assistindo pra gente mandar um beijo no final do programa. Lá no nosso Facebook também a gente tá sempre colocando de onde nós estamos gravando, que é o facebook.com barra programa Aqui Tem SBT Amazonas. No Instagram também, arroba Aqui Tem SBT AM. Então são três canais de comunicação que você tem pra participar com a gente todos os dias da semana. A gente vai pra um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí! Música 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 Música